Nem todo merengue ou marshmallow, como algumas pessoas chamam, é igual. Por isso, eu vou te ensinar a fazer três tipos diferentes aí na sua casa. Esse é o merengue francês, que é feito com claras cruas e por isso é usado para receitas que vão ao forno, como suspiros ou macarrons. Primeiro, você bate as claras com metade do açúcar, até ganhar bastante volume. Agora, coloca a outra metade do açúcar. E pronto! Fica bonito, né? Ele é mais delicado que os outros merengues e de textura muito fina. Já o merengue italiano é para decoração de bolos e tortas, ou na preparação de mousses e soufflés. E é a base do torrone italiano. Olha, começa batendo as claras em neve. Depois, despeja aos poucos uma calda de açúcar em ponto de fio, que você pode aprender nesse outro vídeo que a gente fez. A calda entra fervendo mesmo, sem parar de bater, tá? Olha como fica bem firme e brilhante. E por último, o suíço, que é muito usado para decoração de bolos e tortas, como o marshmallow e também para fazer recheios. Aqui, as claras e o açúcar são levados juntos ao fogo baixo, por mais ou menos 3 minutos. E o segredo para evitar que as claras cozinhem é não parar de mexer. E também tem que tirar e colocar do fogo a cada minuto, para manter a temperatura correta. Dá para fazer em banho-maria também. O importante é aquecer as claras e o açúcar sem que elas cozinhem. É isso que dá estabilidade e muito brilho. Depois, bate a mistura na velocidade máxima, até atingir a temperatura ambiente. Dá para sentir que o recipiente está esfriando. E olha como está crescendo. Com essas três versões, dá para fazer um milhão de receitas deliciosas aí na sua cozinha. E olha como está crescendo.